Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, hoje é o mais um vídeo aqui no canal ensinando vocês e aplicando alguns conhecimentos para aumentar o seu FPS. Então basicamente galera, como hoje é um vídeo de aumentar FPS, isso aqui lembrando que foi graças a um inscrito que mandou no meu Instagram, que fez o teste e viu que aumenta sim o FPS, que é basicamente você pegar alguns comandos de inicialização e colocar dentro do CS2. Para quem não sabe, o comando de inicialização era super famoso no CS2 porque ajudava a galera de certa forma. Alguns comandos principalmente, mano, era fenomenal e esplêndido quando você colocava porque aumentava muito o FPS. Bom galera, como eu falei para vocês, eu estou extremamente viciado no CS2 atualmente, tá bom? Estou com mais de 18 mil pontos no rank 151 mil. Dos amigos, mano, eu estou em segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu estou em quinto, mano. Dos meus amigos todos, e olha que eu tenho muitos amigos que jogam o CSGO, o CS2, são profissionais também alguns. Então estou jogando demais o CS2 e estou passando muitas dicas para vocês, fazendo vídeo, vídeo competitivo, etc. Então, mano, eu peço que você assista os vídeos aí, deixa o gostei, se inscreve no canal, que é importante demais, mano. Vocês se inscreverem no canal e pegar algumas dicas, mano, para você upar de level, etc. Daqui a uns dias eu vou trazer um vídeo aí para vocês, de como o pad level, passando várias dicas aí no competitivo, jogando. E sim, então assiste esse vídeo, mano, é importante demais, tá bom? Guys, sem enrolação, como eu falei para vocês, está rolando um sorteio de duas facas aí, galera. Só está precisando encher mais o sorteio, né? Porque tem muitos poucos depositantes. E lembrando, mano, são 2 dólares e duas facas para vocês, e depois vai ter mais 3 facas. Então são 5 facas no total. Então, mano, não dá esse mole não, pô. O segredo é que o KDrop é um dos melhores sites para abrir caixa. Aí agora ele está dando caixas totalmente de graça, só para você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar até via skins, peaks, entre outros métodos de depósito. O KDrop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site, que você tem caixas exclusivas para abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e venha abrir caixas aqui no KDrop. Bom, galera, vamos lá então. O primeiro passo é você abrir seu Steam. Já estou com o CS2 aberto aqui, mas o interessante é que você fecha, tá bom? Mas depois eu fecho, não tem problema não, e abro de novo, tá? Para aplicar as configurações, ok? Bom, a primeira que você vai fazer é vir aqui na biblioteca. É muito simples, galera, mas vale muito a pena vocês fazerem isso. Botão direito aqui no contra-strike e propriedades. E aqui vocês vão ter a aba geral, tá vendo? Geral, e aqui embaixo opções de inicialização. E arranque também, tem vários modos das pessoas falarem. Opções de arranque são mais utilizadas pelos portugueses, né? E um salve para a galera portuguesa aí que me acompanha. Comenta aí se você é português ou não. E comenta qual é o nível de vocês aqui no canal. Todos vocês aí, vocês estão gostando dos vídeos? Da qualidade, o Danny está sempre tentando manter a qualidade, melhorar a qualidade e por aí vai. E eu conto muito com o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, para a gente bater 100 mil inscritos esse ano. Vocês confiam ou não? Eu confio. Bom, galera, é o seguinte. O primeiro comando que eu estou falando aqui para vocês é o barra-hig. O que que acontece? E eu tenho aqui uma lista de comandos. É aqui, ó. Uma CFG para 2023, inscritos do canal da NTSS Go. Talvez, mais para frente, eu vou liberar uma auto-exec para vocês. Uma CFG de configuração para aumentar o FPS. Mas, para isso, eu preciso saber se vocês querem, galera. São vários comandos. Literalmente, muitos comandos para você aumentar o seu FPS. E você ganhar muito FPS. Se o seu PC não está rodando nada do CS2, E se você colocar o CSFG, tem uma grande chance de você rodar melhor o seu CS2, tá bom? O que que acontece, galera? Aqui tem várias opções de inicialização. Vários comandos. O que que são esses comandos, galera? Quando o seu jogo iniciar, ele vai... Antes de iniciar, ele vai ler esses comandos e vai colocar como prioridade eles. Por exemplo, no caso aqui, o AlôTree Party Software é só para mim gravar a tela. Então, vocês não precisam colocar esse comando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês todos os comandos necessários que vão ser utilizados aqui também no vídeo, certo? Então, pode ficar tranquilo. E também, eu acho que eu vou deixar... Eu tenho uma colinha aqui de todos os comandos e o que que ele representa em cada um. E você pode escolher também qual comando que você quer colocar. Ó, o primeiro comando a gente já colocou, né, galera? De certa forma, a gente já colocou o traço RAG. Esse traço RAG aqui significa o quê? Prioridade. Isso significa alto em português e PT. Resumido, aqui ele vai colocar o seu CS2 em prioridade. Isso é ótimo para vocês, tá bom, galera? É sério, mano. Vocês podem colocar, vocês não vão se arrepender. Como eu estava falando para vocês, alguns comandos no CS2 ainda não estão em operação. Então, mano, você tem que ter entendimento que é o seguinte, nem todos os comandos vão funcionar dentro do CS2. Mas, como eu falei, um inscrito me falou que vários comandos ainda estão funcionando e estão aumentando demais o FPS. Então, você pode fazer o teste aí e ver se funciona ou não. Por exemplo, aqui ó, mais R dinâmica e zero. R dinâmica, galera, é tipo uma coloração que tem no jogo. Quando você coloca zero, pode melhorar o desempenho gráfico do jogo, tá bom? Agora, que nem esse comando aqui, ó, CL Force Preload. Eu acho que não funciona mais. Por quê? O motivo do CS Force Preload, já até falo, Force Preload. Isso aqui é para forçar uma pré-inicialização. Só que dentro do CS2, a gente já está com uma ótima operação de carregamento. Carregamento, eu fico até assustado porque o jogo inicia muito rápido. O jogo carrega muito rápido, de certa forma. Até mesmo em PC ruim ou PC muito zoado, o jogo é bem melhor o carregamento comparado ao CSGO. Isso aqui, esse comando, é bem inútil. Então, ó, mano, simplesmente vou até apagar ele da lista porque não tem necessidade. Um comando, galera, que eu não vou colocar também aqui nesse vídeo, é o traço no vid. Ele basicamente remove o fundo do CS2. Não sei se ele está funcionando ainda, mas eu não vou colocar esse comando porque é outro comando que é meio que inválido, tá bom? Porque basicamente ele tira o fundo do CS2 e, tipo, aumenta FPS? Sim, mas só que você tem que saber as configurações ideais. Lembrando também, galera, ah, Dany, não gostei das configurações. O interessante é que você abre um bloco de notas e coloca as suas configurações atuais. Aqui é só copiar, né, mano? Copiou, colou de um lado. Mas se não gostou, apaga tudo também que já está tudo resolvido, tá? Se você tiver algum medo, alguma coisa, então eu só estou falando para os caras que é medroso mesmo, tá bom? Agora a gente vai falar de um outro comandinho que é o TickHate128. Isso aqui, galera, força o seu CSGO a rodar no TickHate128. Lembrando que o CS2 já está no 128 ticket, né? Mas só que isso aqui dá uma reforça. Tipo, mapas das comunidades, mapas do não sei o que lá. Tudo isso aqui é útil porque ajuda, de certa forma, você ter o melhor desempenho no TickHate128, tá, galera? Agora tem mais alguns outros comandos. Eu vou falar eles, mas resumindo para vocês, guys, tem muitos comandos que eu quero fazer uma CFG. E para isso eu preciso que vocês deixem muito like aqui para a gente fazer um vídeo e aumentar muito o FPS do seu CS2. Se vocês apoiarem, comentarem e gostarem e quiserem que eu vou fazer, eu vou fazer, galera. Eu já fiz várias CFZs aqui nomeadas. Exemplo dela é a CFG FPS Rússian. Não sei se você já escutou o nome dela, mas com certeza se você jogou o CS2 demais, CSGO demais, você automaticamente já conhece. Guys, vamos lá então. Eu vou colocar mais um comando que se chama mais FPS zero. E esse FPS aqui, galera, o Fallen já falou isso aqui sobre o FPS max zero. Como a gente coloca aqui, ah, não sei o que, 900. Coloca aqui 999. Mano, não tem efeito. O interessante é que quando você coloca zero, eu já uso esse zero simplificando não só no CSGO, tanto no CS2, quanto literalmente em todos os programas que eu uso. Que dá para limitar ou deslimitar o uso ou FPS, certo? Porque o zero, ele tira toda a limitação das configurações, mano. Então tira essa coisa da sua cabeça de colocar aí 400 FPS, vai rodar 400, não vai. Enquanto você coloca zero, ele coloca que o seu computador força o máximo desempenho para isso, galera. Então eu estou querendo te ajudar, mano. Então presta atenção e faça o treino direito, tá? Então até agora a gente colocou 1, 2, 3, 4. 4 comandinhos para melhorar o desempenho do seu jogo. Agora, galera, a gente tem um outro comando que, ó, é o Freck, né, e o Refresh. Isso aqui é importante, tá, galera? São mais dois comandos. Isso aqui é o... Quantos rés é seu monitor? No caso meu, é 240. 240, eu acho que é isso mesmo, né? 240 e você tem que colocar 240 aqui também, ó. No Freck e no Refresh. Por quê? Isso aqui faz que o jogo lê a resolução, basicamente, e a frequência do seu monitor. Então, automaticamente, vai dar um start melhor, mais liso e mais fluido, entendeu? Não é que eu estou colocando 240, que é para você colocar 240, não. Porque isso não é FPS, guys. Isso aqui é só a frequência do monitor, tá bom? Confere aí a frequência do seu monitor, você deve ser aí, mano. Tem que olhar, velho. É muito simples, galera. Para você olhar, você vem aqui em painel de controle da NVIDIA ou qualquer placa de vídeo que você tiver aí e vocês vão vir aqui, ó, mudar a resolução. Aqui vai ter a taxa de atualização. Tá vendo? É muito simples, mano. Do meu é 240. Então, pronto. Lembrando também, guys, aproveitando que eu estou aqui na minha área de trabalho, eu tenho três pastinhas de aumentar FPS aqui no CS2. E eu só vou liberar para vocês, galera, quando o canal começar a dar um boom, tá? Porque essas pastas são exclusivas do DNX e eu nunca soltei elas, mano. Tem muita coisa, galera. Olha aqui, ó. Mais FPS. Mano, a FPS Rússia não está aqui. Cara, tem... Regedit não. Esqueci o nome disso, mano. É negócio de registro. É registro para aumentar o FPS, desabilitar DVR, otimização máxima dentro do jogo. Você clicou ali, mano. Já está rodando o máximo de FPS, tá, galera? Eu vou deixar com vocês essa opção aí. Guys, eu vou ficando por aqui. O vídeo já deu. Só fechar que já vai salvar, tá bom? Se você estiver com o jogo aberto, abre o jogo, fecha de novo, tá bom? Fecha o jogo, abre de novo, vai aplicar os comandos, tá? Porque é importante. Aí depois você volta para o jogo e testa os comandos. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se assistiu até o final, se inscreve no canal. Espero vocês aqui num próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou e até a próxima. Fui!